A Bíblia é um livro de histórias sem iguais Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais É o livro mais famoso que o mundo todo leu A Bíblia é a palavra de Deus Você vai curtir os profetas e os reis Ler as profecias e entender os reis E também vai brigar com os milagres que dão bem Saber quem é Jesus, o exemplo que ele deu A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é um livro de histórias sem iguais Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais É o livro mais famoso que o mundo todo leu A Bíblia é a palavra de Deus Podemos ouvir a aventura de viver Guerra de heróis e busca de poder E também vai pular de festa em festa em saber Que o povo se alegrava em agradecer a Deus A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é um livro de histórias sem iguais Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais É o livro mais famoso que o mundo todo leu A Bíblia é a palavra de Deus Sei que faz gostar das suas dias e canções Sem descurdo a vida e seu fim de um salão Você pode até viajar com o anão O tatatatatatatatara, avô do povo hebreu A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é um livro de histórias sem iguais Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais É o livro mais famoso que o mundo todo leu A Bíblia é um contamento A Bíblia é sagrada A Bíblia é decreto A Bíblia é inspirada A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é um livro de histórias sem iguais A Bíblia é um livro de histórias sem iguais A Bíblia é um livro de histórias sem iguais A Bíblia é um livro de histórias sem iguais A Bíblia é um livro de histórias sem iguais A Bíblia é um livro de histórias sem iguais A Bíblia é um livro de histórias sem iguais Soberano, Deus, eu te confiarei Tu és o meu Senhor, meu nome bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, meu nome bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei